Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Cara, é lindo. Ele é boa, mano. Mó peitão. Ele tem má peitão mesmo. Ele foi lá no programa esses dias e fiquei olhando o peito dele. E a tua parada aqui... Foi fera. Ele foi o que? Sabe o que é o Rodrigo Góes? Sei, sei, sei. O cara é o Fake Netty. Cara, tu podia ser o Rodrigo Góes, mano, que nunca malhou. Parece um pouco o Rodrigo Góes, eu acho. Não, tem nada a ver? De longeão. Rodrigo Góes. De 50 metros de distância. É, então não tem nada a ver. Cara, é lindo. Viajei, forcei. Forcei, foi mal. Você está voçando, rapaz. E aí, cara. Tu sabe quem é esse cara? Sim, sim, sim. Então, aí ele tinha arrumado uma treta com o Paulo Muzi, que nunca foi uma treta, caralho. E aí o Danilo chamou o Rodrigo e aí chega o Paulo Muzi, a cara do Rodrigo. Não sei se ele estava de sacanagem, se estava sério, mas ele faz uma cara de caralho. Uma cara de... Porque o Muzi é muito grande, irmão. Imagina. E é meio bad vibes colocar os dois para trocar uma ideia ali. E se tivesse uma treta, que não tem, na verdade, entendeu? Mas deve ter sido muito engraçado estar lá. Eu ri demais, mano. Eu ri demais, porque... Tu estava lá, Galadinho? Eu estava lá. E ele ficou aquela cara mesmo de... Não, você não está brincando, né? Aquela esperança de ser brincadeira. Aí entra o Muzi de verdade, a cara de merda. E eles estão de boa, né? Eles estão de boa. Já tinham gravado antes e tal. Mas o Muzi explicando. Mesmo assim, ele ficava meio assim. O Muzi, não. Mas é que, na verdade, tem que se vir, não sei o que, blá, blá. E o Rodrigo foi meio na merda assim, entendeu? Ele até deu uma lá... Ah, mas foi um... Até qualquer boboca falaria isso. Boboca? Ele falou? Uma palavra frouxa dessa, assim. Mas não foi. Foi meio esse xingamento Caio Ribeiro aí. Não foi, não. Bananão. É, bananão. Me desculpa o termo. É. Eu acho que o horário já permite. Bananão. Boboca. Eu acho que ele ia falar um bagulho doido e se arrependeu, cara. Porra, mas ele não se arrependeu de falar bananão? É muito mais pesado do que qualquer... Não, eu acho que ele se arrependeu também. Isso é legal de falar na live em PC. Bananão. A live do Caio Ribeiro. Pua, mano, mas... Porque, assim, imagina. Ele ia falar um bagulho muito doido ali, um palavrão feião, e ele voltou atrás na hora. Veio assim, globo, mesmo assim, vão ver depois, vão ver de manhã. Aí ele meteu, bananão. Bananão. Cara, mas isso é muito mais pesado do que qualquer palavra, eu acho, assim. Porque essa é uma marca que fica pro resto da vida, né? Isso é um merda mesmo. Ele não é, né? Mas o que ele demonstrou naquele momento ali... Você coloca no lugar do Caio Ribeiro. Imagina se ele manda ali um filho da puta. Porra. O que que essa porra não ia repercutir pra caralho no dia seguinte, irmão? É melhor se... Mas é que ele se matou na hora que ele falou que... Perdão, desculpa a palavra, eu acho que esse horário... Ele olhou o relógio, né? Ele se matou. Preparou muito, né? Preparou demais. Preparou demais. Aí fudeu, tinha que soltar um bagulho. É. Não tinha jeito, irmão. E aí o... Como se ele fala filha da puta e... E em época de resistência, né? E tu acha que ia ser melhor pra imagem dele ou pior? Cara... Filha da puta. Acho que ia ser melhor. Acho que ia ser melhor. Tipo, pô, até a Globo ia valorizar. Caramba, olha o Caio, cara. Obrigado, valeu, Caio. Não, mas eu acho que só se a gente soubesse que a alternativa era Bananão. Tá ligado? Porque Bananão é bom demais, né? Não, porque todo esse caralho maluco chama de Bananão ou de Filho da Puta? Caralho, aí é foda, hein? Nossa. Porra, as opções bem difíceis, né? Caio Ribeiro. Então, mas do que a gente tava falando antes, cara? Do Rodrigo Gózzi no Paulo Rúzio. Isso, tava lá. Mas é que ele ia falar um bagulho e a gente interrompeu ele, pô. Falei do Bananão. E aí fudeu. Mas tinha a ver com o lance de... Tem vontade de bater no Caio Ribeiro? Eu não, cara. Isso, tu quer produzir corte? Que papo é esse? Porque tem umas pessoas que tem... Tem, existe, né? Acho que essa expressão, assim, é um rosto bom de bater, entende? Ah, isso que eu pensei. Eu sei que tem algumas pessoas, ó. Não bateria em ninguém de graça. Não sei se o Caio Ribeiro é uma pessoa que me instigaria. Mas tem uma pessoa que é o Marcelo Genessi, entende? O Marcelo Genessi, pelo que eu já vi dele, que eu lembro, assim, era uma pessoa que dá vontade de bater. Eu sou contra a agressão, nem consigo, entendeu? Mas se ele vacilasse, talvez eu... Eu não estido passando no shopping, assim, por exemplo. Se tá passando no shopping, ele vacilou. Tandou o murrão. E aí depois eu peço desculpa, cara. Não sei o que que aconteceu, mano. De leira, eu sou de leira. É... É turrete de murro. Mas... Porque o rosto, sabe? Meio... Igual eu acho que o... Sabe o que é? O caso do chorão quando bateu no Marcelo Camelo. Eu acho que foi isso, entende? Ele tinha uma treta, mas no Amarante ele não batia. Mas o Marcelo Camelo com aquela cara boa de socar, entende? De quem fez Puck e Rio. Entende? Cinema, tu... Ah! Aí eu acho que é um pouco... Foi mais forte que ele. Foi cabeçada, né? Não foi nem soco. Tipo, não, eu vou segurar o braço. Acho que ele pensou. Eu vou segurar o braço. Foi cabeçada? Aí deu a cabeçada. A cabeça ele não planejou. Muito forte o instinto, o Charlie Brown. Isso já deu cabeçada em alguém? Nunca. Eu não consigo brigar com ninguém. Não tem nenhuma chance. Bato, já tentou? Não. Não. Toda vez que eu tentei... Eu já briguei só com um irmão que é mais novo que eu, entendeu? Ah, e não conta, porra. Ele me batia. Ele te batia? Ele ganhava, ele ganhava. Por isso que eu nunca tive muita confiança para lutar fora. Teve uma luta mesmo, assim, de confronto físico, eu lembro. Mas foi na escola. Mais ou menos na quarta série. Foi contra uma menina. Entendeu? Tu perdeu? Empatou. Essa eu empatei. Não saí no prejuízo, não. Ela deu um na minha canela, eu dei um na dela. Mas cada um foi chorando. Aquele tempo, podia. Tô brincando. Tô brincando, Ramiro. Ramiro fica preocupado pra caralho. Tô brincando, viu? Não podia, não. O Ramiro com esse bigode aí de safadão sai na porrada toda hora. Nossa, eu que saio mesmo. Você já sai em desvantagem, né, mano? Já é difícil pra mim. Caralho. Vou dar o tapão aqui, já passa aqui, ó. Já vaza. Dedo no olho, não? Eu nunca briguei também, mano. Não, dedo no olho não consegue. Já brigou? Já foi saída de porrada? Dedo no olho. Cara, bora sair na porrada? Maneiro, hein? Eu queria sair na porrada, mas essas brigas de influencer. Não, não. Ah, na porrada real. Não, não, não. A gente pode fazer o seguinte, ó. A nossa... Assim, vai ser uma briga, não vai ser uma luta. Então, assim, o que isso quer dizer? Que vale cadeirada. Isso aí, entendi, entendi. Legal, legal. Que vale garrafa. Cinco minutos sem perder amizade. Não, sem perder amizade, pô. Daqui uns dois dias tu vem no flow aí e demorou, pô. Isso, é, com o queixo deslocado, né, maneiro. Mas, porra, eu desafio os caras aí pra porrada e os caras regam, pô. É, porque ele dá medo, né? Por exemplo, eu e tu... Não, ele tá maiando agora também. Não, então, mas eu condiciono o seguinte, daqui a seis meses, deixa eu ficar mais forte. Mas tu tá no projeto, sério? Cara, tô pra caralho. Eu sei que o Danilo me fudeu lá. Pô, sempre tô vagabundo, né? Não. Aquilo lá é mentira, cara. É mentira? Do Danilo, aquele filho da puta, porra. Ele colocou, o Danilo, assim, um dia a gente saiu pra trocar uma ideia e aí o cara, o gerente da padaria veio com um bolo bonitão e falou, e o garçom entregou uma mensagem que era, pra ver se tu tá no foco. Aí eu, caralho, pô, não quero não, não sei o que, amor, não, pô, eu insisto aqui, não sei o que, aí eu peguei o bolo, coloquei assim e fiquei, caralho, não vou comer esse bolo, quer o bolo, Jean? Aí o Jean, pô, não quero, que o Jean também tá no foco. Também tá, né? É, aí eu perguntei pro Riz, cadê o Riz? Perguntei pra ele, quer? Então, ó, ele não vai deixar eu mentir, porra. Aí, aí o Danilo falou assim, pega uma colher aí e finge que tá comendo só pra gente tirar uma foto. Filha da puta, mano. Caramba, mano, maneiro, hein? O cara, ele já tava aqui, ó. Arquitetando, arquitetando tudo, velho. Eu só preciso do, só preciso de um frame. Cara, o Igor com graça, assim. Aí eu tirou uma foto, pá, na hora ele postou, aí ele postou, o Diguin já pegou, já começou a zoar que o Diguin tava fazendo live. O Diguin ligando, moleque. Nossa Senhora. Aí, aí eu peguei, a colher que eu peguei, que eu fingi que eu comia o Riz, que comeu, e o bolo eu pedi pra ele embalar, que eu levei pra minha mulher. E quando foi lá o Cariani? Se explicando pra caramba. Quando foi o Cariani e o Serjão lá... Porque a galera deve pegar no pé, né? Não, pega, enche o saco, cara. O Cariani foi lá no The Noite com o Serjão e com o Balestrin, né? Aí o Danilo colocou essa foto aí e falou que eu comi, que ele tava lá comigo, e que porra, e que eu não sou focado porra nenhuma, e o Cariani tentando me defender, mané. Ah, ele não entrou na mentira, o Cariani, não entrou. Ah, tá, mané. Mas, porra... Mas fica, né, velho? Fake news é fácil de espalhar. Porra, fake news é fácil.